Fala pessoal, beleza? Meu nome é João Pedro Botelho e pra quem me conhece sabe que eu usufri bastante com espinha até pouco tempo atrás, pelo fato de minha pele ser muito oleosa. Eu até pensei em fazer um tratamento com o Alcutan, que é um remédio muito conhecido no mundo dermatológico. Só que pelo fato de eu ter pesquisado tanto, fiquei com medo. Vi muita gente reclamando dos fortes efeitos colaterais. Já vi gente falando que nem valia a pena, sabe? Ter um gosto do Luizinho e depois ver as consequências do efeito colateral que esse remédio causa. Então, confesso que eu fiquei com muito medo. Já usei algumas tomadas, já usei alguns outros remédios, já fiz certos tratamentos, mas realmente não resolvi. Amenizava um pouco, depois voltava tudo. E aí eu fui ver um anúncio do Clean Caps no Facebook e falei assim, ah, eu já vou experimentar, cara. Agora que resolve, né? E resolvi experimentar, confesso que não estava muito confiante, porque eu já tinha feito vários tratamentos e nada resolvia, né? Eu falei, amenizava, mas depois voltava. Aí eu fiz o tratamento e incrível, né, cara? Eu fiquei de bobeira porque realmente resolveu o meu problema. Não voltou mais a minha espinha. Nem minha pele, agora minha pele já não é tão oleosa quanto antes. Controlou a oleosidade da pele, removeu as espinhas, ele seca as espinhas e depois fica aquelas lotinhas, né? Primeiro o processo de secagem limpa o organismo, né? Ele é um depurativo natural. Ele vem pro organismo, seca as espinhas e depois vai trocando a camada da pele. Então, assim, meu rosto melhorou muito, cara. Definitivamente melhorou muito. Eu fiquei realmente muito satisfeito com isso, tá? Não tem nada melhor que você ter sua autoestima no lugar de novo. Então isso é muito bom. Pelo fato de eu ter elogiado tanto, eu fiz questão de entrar em contato com o suporte, elogiei e tal, falei, o produto era muito bom. Eles perguntaram se eu poderia fazer um vídeo como depoimento, né? Eu falei, claro, com certeza. Não sou muito bom em gravar vídeo, tá? Mas tudo é a primeira vez. E eu vim aqui, cara, recomendar o produto. Realmente é muito bom, não faço questão de recomendar, tá? Eu já abri, era pra eu estar abrindo a caixa aqui pra vocês verem agora, tá? Só que eu acabei abrindo antes, acabei até esquecendo disso. Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Vai chegar nessa caixinha, tá? Quando você fazer a conta ali. Nessa caixinha assim com a nota fiscal. Deixem a nota fiscal aqui. Tá? E ele vem assim, ó. Vem nessa caixinha assim. Vou abrir aqui. E antes, pessoal, o produto, o pote dele era branco, tá? Porém, agora, ele é transparente. O produto fez tanto sucesso que eles falsificaram o produto. O produto agora, não compra no mercado livre, tá, galera? Não compra no mercado livre, não compra em outro site. Compra apenas pelo site oficial, tá? Agora ele vai vim assim, ó. Pote transparente, tá? Na caixinha, na caixinha dele. Lacrado. Pode até estar abrindo aqui, ó. Aí ele vem lacrado. Puxei aqui e começou a abrir. Mas ele vem lacrado. Coloca o fiscal tudo direitinho, tá? Tá tudo bem bonito. E, pessoal, eu faço questão de recomendar. Se acaso quiser me chamar no Instagram pra tirar alguma dúvida, tá? No Instagram é o João Pedro Botelho. Pesquisar aí. Deixa eu abrir aqui pra vocês ver, ó. Se tá dando pra ver a cápsula. É uma cápsula transparente. Pessoal, é um vídeo bem rápido. É só pra falar que eu realmente gostei do produto e recomendo, porque o produto resolveu o meu problema. E não é só eu. Eu vejo alguns depoimentos entre pessoas elogiando o produto, tá? E é isso aí, galera. Eu faço questão de recomendar o produto. O produto realmente é muito bom, tá? E se acaso tiver alguma dúvida, quiser chamar o meu Instagram pra conversar a respeito, tá? Pode me chamar, pode ficar à vontade. Meu nome é João Pedro Botelho. Tá bom? Pode estar me chamando lá. Que a gente conversa, beleza? Mas é isso aí. Até mais. Quero agradecer ao pessoal do Clean Caps também pelo suporte excelente que eles me deram. Me auxiliou aí a todo momento. E eu faço questão de recomendar, cara. Tamo junto. Até mais.